O que é o Justo Brasil? E eu vim aqui justamente tentar fechar um pouco essa ponte do que o Pinho levantou aí do governo Daquele triângulo de academia, empresa, tecnologia E uma coisa que me incomoda bastante nesses meus 11 anos como professor de universidade pública É a gente não conseguir fazer parcerias duradouras entre empresa e academia E estive inclusive um convite da SETI recentemente em uma palestra Onde eu vi a indústria de energia chamou pesquisadores para apresentar ideias que eles pudessem financiar E eu fiquei ali pasmo olhando como os pesquisadores falaram uma língua totalmente diferente da indústria Depois de uma hora apresentando ideias, o final da reunião foi o seguinte Nenhuma colaboração nem para conversar sobre o que eu estava falando Eu falei, não, alguma coisa está errada A gente tem que tentar descobrir o que está funcionando errado e tentar melhorar Hoje eu sou professor da Universidade da Cidade do Alto Feira Santana E sou também pesquisador do Instituto Frommhofer, que é a iniciativa da SETI Funciona no Parque Tecnológico Justamente para tentar diminuir esse gap entre indústria e academia A gente está tentando fazer um modelo, as coisas demoram Não é de um dia para outro que as coisas funcionam E eu vim falar um pouco sobre isso Tentar identificar como é que a gente pode realmente fazer parcerias juradoras Entre empresa e academia Esse é o objetivo da minha palestra Então eu vou falar um pouco sobre esses mundos diferentes Como falou, a URB é um mundo, a academia é um mundo O professor é um mundo, o empreendedor é outro Como eles pensam de forma diferente, quais são os conflitos E tentar identificar algumas estratégias que permitam diminuir essa interação Primeiro, a parceria não acontece de forma natural Se você deixar a universidade de um lado e a empresa do outro Eles nunca vão se falar Alguém, algum agente, alguma pessoa, ou um pesquisador com uma mentalidade diferente Ou um empreendedor com uma mentalidade diferente Tem que tomar iniciativa Senão as coisas não funcionam Então ela requer uma mudança de paradigma dos dois lados Tanto do empreendedor, com a visão que ele tem da universidade Como a visão da universidade, do professor com relação à empresa Quando a parceria dá certo, é uma maravilha É um casamento entre a cultura de pesquisa que existe dentro da universidade E a cultura inovadora das empresas E os dois lados têm muito a ganhar com isso A parceria motiva o crescimento e novas oportunidades E o que é que é preciso que a gente faça para que a parceria dê certo A gente tem que estimular esse ambiente E tentar identificar quais são os aspectos culturais que distanciam um do outro E tentar minimizar isso Minha palestra vai focar um pouco nesse aspecto Alguns casos de sucesso para a gente tentar entender como as coisas funcionam Em 1939, o professor Frederico Derman e dois alunos da Universidade de Stanford Estabeleceram uma pequena empresa em uma garagem em Palo Alto E isso depois veio a se tornar o que hoje todo mundo conhece mundialmente como o Vale do Silício Esse mesmo professor em 1939, ele se tornou reitor da universidade Sim, foi coincidência ou não Mas é uma oportunidade que ele teve fantástica durante 10 anos De coordenar a universidade e criar iniciativas para atrair quem? As mentes pensantes Que com certeza ele já tinha essa visão de longo prazo Do que seria o Vale do Silício Então durante 10 anos sobre a reitoria Ele criou um conceito de excelência Que atraiu pesquisadores e estudantes de qualidade Para formar aquele ecossistema E o que é que eles produziram? Protocolo DCPP, primeiro servidor web E empresas ligadas à Stanford Cisco, HP, Sun e Arru Dois alunos da Stanford E o Google também, dois alunos de mestrado da Stanford Vamos um pouco mais perto E esse aqui eu participei da construção Porto Digital, anos 2000 Acabaram de entrar no mestrado no ano FPR E fui orientando, tive o prazer de ser orientando o professor Silvio Meira Justamente no momento que o César moveu para o centro do Recife Naquela época o professor pediu licença e orientou apenas dois alunos de mestrado Então minha orientação com ele era um projeto de pesquisa dentro do Radix Mas a gente passava mais tempo conversando, discutindo os problemas relacionados a isso Porque da pesquisa mesmo ele estava viajando bastante O mestrado com ele, a orientação não foi lá tão boa Mas o aprendizado foi fantástico Então, por exemplo, com certeza Silvio Meira sabia o que era que ia virar o forro digital Com certeza ele não sabia que esse cara do tamanho que ficou E nem que era dado o trabalho que deu Mas com certeza ele tinha essa visão de longo prazo Então qual foi a ideia? Em 2000 imagina o seguinte Você pegar um pecado laboratório que era o César e falar Ó, a gente vai tirar tudo aqui da universidade Se vocês acham que é longe o parque de loja para a UF Então vai ver onde é que fica o centro de Recife para o FPR É muito pior É uma hora, uma hora e meia de carro pegando aquela caixangá infernal Para você chegar lá para poder trabalhar É muito mais longe Mas a visão é o seguinte A gente tem que levar para lá Porque lá a gente vai juntar os atores Que vão fazer esse negócio funcionar 15 anos depois Temos 260 empresas no Porto Digital 8 mil empregos diretos Criados pelo Porto Digital Faturamento de 1,3 bilhão 15 anos só, gente Não é muito tempo O que cada um pode trazer para essa parceria? Academia Credibilidade Conhecimento Ideias Recursos intelectuais Caros E físicos E a indústria Influência Treinamento Conhecimento técnico Recursos financeiros Problemas interessantes Que a academia precisa para trabalhar Entretanto, são dois mundos diferentes E que muitas vezes não conseguem se entender Porque pensam de forma diferente Eu peguei esse texto aqui desse livro E foi o título da palestra Homens são de Marte, mulheres são de Mênus E peguei o texto e mostrei justamente Eu só troquei o nome indústria Por academia Por mulher Só para a gente ver Então a indústria Espera que a academia Pense e comunique Se reaja Como ela faz A academia Também espera que a indústria Sinta, comunique E responda Como ela faz Entretanto, elas são diferentes E elas têm objetivos diferentes Tanto a academia Quanto a indústria Elas têm que entender isso E tentar colaborar Sobre esses termos Certo? Reconhecer E reconhecer Essas diferenças E tentar trabalhar com elas Mas eu acho que está o grande segredo Para que essas parcerias funcionem Então eu vim falar um pouco aqui Do dia a dia do professor Como o Rafael fala ali O professor não faz nada Fica só no fene crush E vai dar uma aula de discussão O tempo nosso na universidade Como só são professores É muito curto Por incrível que pareça Então por exemplo Primeiro Você tem muito tempo em sala de aula Já é um tempo absurdo Dez horas por semana Dentro de uma sala de aula Eu falo para o aluno Essas dez horas Vai levar mais umas cinco ou dez horas Para preparar a aula Correr de prova Sei que você faz atividade Mas sempre deve o tempo Atender aluno Por exemplo Na universidade Eu fiz doutorado na Noruega O professor dava aula Quatro horas Por semestre Com auxílio do doutor Semestre sim Semestre não Por semana? Por semana Quatro horas Por semana Por semana Por semana Por semana Por semana Semestre Semestre não Por exemplo Ele dá um curso Esse semestre Quatro horas No próximo semestre Não dava nenhum Ele ia concentrar E fazer atividade de pesquisa Certo? Muito tempo é reuniões Reunião de área Departamento Colegiado São reuniões obrigatórias Todo professor tem que participar Comissão Seleção Avaliação Proficiência Melhorias no método de ensino Essas são as que eu participo Muitos pareceres em relatórios Que às vezes Convalidação disciplina Quero aproveitar crédito Revisão de artigo Conferência Jornal Sempre está aparecendo Revisão de relatório de IC Por exemplo Eu faço relatório de IC Pedindo uma bolsa Isso gera três relatórios Que vão atrapalhar A vida de três professores Como a gente tem 800 Alunos de IC Você pega lá 2.400 Relatório Para os professores Coivinhos Isso é para pedir a bolsa E depois para avaliar Se o projeto foi bem feito Mais esse ponto de relatório Que vem para a gente avaliar Revisão do projeto de pesquisa Participação em banca Banca do TCC Dos seus alunos E dos colegas do professor Então por exemplo Semana que vem Eu tenho duas bancas minhas Uma de mestrado De qualificação Na outra já tem o TCC De outro professor Na outra já tem o outro Mestre na doutorado Sobra pouco tempo No final das contas Para a gente fazer pesquisa Por incrível que pareça O salário Não, o salário Eu não vou reclamar aqui não Vamos lá Na verdade eu acho que a maioria Não parece falar que tem Mas esse é o outro palco No final das contas Então está gravado Então sobra pouco tempo Às vezes Para pesquisa e orientação E esse tempo A gente tem que usar Da mesma forma O dia a dia também Da empresa Não é fácil Imagina que são várias reuniões Equipe de produtos Envolvimento Equipe de marketing Comunicação Está falando com o Bruno ali O que é que ele faz Para lidar com o produto Gestão da cultura da empresa Recrutamento de funcionários Gestão de pessoas Preocupação constante Com despesas De todo tipo Sobra também pouco tempo Para pesquisa e inovação Para pensar nos próximos 10 anos Então a gente já vive Em um ambiente muito atribulado Certo? E a comunicação Entre a empresa E a universidade Começa a criar Alguns princípios Por exemplo Produto na visão da academia É o que? Fazer um artigo Relatório técnico Validar uma hipótese Isso é um produto Para mim Por quê? Isso é um produto Que eu faço no dia a dia Entendeu? Que eu faço escrevativo O produto O conhecimento Para a empresa O que é produto? O produto só rodando Em várias idades real E funcionando Se não, meu amigo A parceria Foi um fracasso total Então essas visões Já começam a criar Um certo conflito Dificuldade na comunicação Pesquisa Para a academia É o que? Investigação de longo prazo Certo? Que pode ou não trazer Resultados para ela Pode ou não Para mim vai ser sucesso Será torcer Será muito certo Se eu conseguir gerar Algum conhecimento Que prova que ela deu Errado para mim Está bom Para a visão do pesquisador Da indústria Investigação de curto prazo Não sei lá falar Vamos fazer dois anos Com o negócio É um algoritmo Não rola E tem que trazer Resultado para Se não Facasso Mão na massa É santa coisa Professor não mete Mão na massa Já ouvi isso Um milhão de vezes O que é mão na massa Para a gente? Orientar um aluno Escrever um artigo Modelar uma solução Isso é meter mão na massa Na rede do pesquisador Para a indústria Escrever cortes E vai dar o importe Preferência de produção Professor não mexe mão na massa É difícil o professor Meter mão na massa Realmente Olhando para essa massa Aqui Certo? Muito rápido Por falta de tempo Por diversos fatores Associados a isso Então o que seria Uma parceria de sucesso Na visão da indústria? Primeiro ponto Criar um produto Que a empresa Consiga agregar O seu produto final Se não Para que eu estou Investindo nessa pesquisa? Captação de recursos Junto a agência de fomento Acho que isso é importante Para os dois lados Inovação tecnológica A custos menores Se eu pegar um bolsillo De seis Quatrocentos reais Vou botar para fazer um projeto Aqui são de novos conhecimentos E apoio de recursos humanos Altamente qualificados E caros Que quer queira Quer não Muitos deles Estão hoje Nas universidades Parceria de sucesso Na visão da academia Publicação científica Artigos relevantes Formação de recursos humanos Para mim é muito gratificante Eu formar um aluno Um mestre Um doutor Isso para mim é gratificante Certo? Captação de recursos Junto a agência de fomento Que é importante também Para a gente montar O nosso laboratório Então tem essas duas visões Que tem que ser compartilhadas E entendidas E aí começam alguns conflitos Por exemplo A academia não entende Que a indústria precisa Ter lucro para sobreviver A gente acha que o lucro Vem do céu Todo empresário é rico E está jogando dinheiro para cima Todo gasto Deve ser bem dosado Pela indústria Por exemplo Você falar Ó Me pergunta Por que tu não paga uma bolsa Aqui de R$1.500 Para botar um aluno Fazendo mestrado Às vezes você pensa R$1.500 eu pago com funcionário Talvez para ficar lá Comigo todo dia Vai gerar um resultado melhor Então todos os lados Tem que começar a balancear Esse tipo de coisa Então é difícil para as empresas Também Pensar em longo prazo A indústria Por sua vez Não entende Que leva muito tempo Formar um aluno Para que um aluno Seja capaz de contribuir Na área de pesquisas Vão aí no mínimo Dois ou três anos Lendo artigos Você pega um aluno Que chegou No Lungo do Morro Lá para estudar na Uefs O cara nunca leu Um artigo científico na vida Ele não sabe nem o que é inglês Não sabe escrever Não sabe colocar cedo nas palavras Então para que esse aluno Chegar com essa pedra bruta Agora você vê aquele aluno Que tem uma inteligência Fenomenal Você transformar aquilo Em algum pesquisador Isso leva tempo Não é do dia para a noite Sai de reachão Sai de reachão Então antes disso Se a empresa quiser pegar um aluno Terceiro simétrico Quatro simétrico Para fazer pesquisa em um ano Quem vai fazer é o professor Não vai ser o aluno Se o professor não meter a mão na massa O negócio não sai E o professor por outro lado Vai se sentir mal E está metendo a mão na massa E vai resolver um negócio Que ele acha que um aluno De ser resolveria de boa E aí começa a criar Um certo também Desentendimento Entre os dois lados Outros imbeciles Eu vou falar um pouco mais sobre isso Disputa pela propriedade intelectual Que é tratada de forma Totalmente errada Nas universidades E nos núcleos de inovação tecnológica Hoje em dia A universidade acha Não sei por onde Que através de propriedade intelectual Ela vai receber algum recurso E ela não vai receber esse recurso Nunca através de propriedade intelectual Ainda bem que as coisas estão mudando um pouco Outro empecilho também É o temor que as empresas têm De divulgar informações estratégicas Através de artigos Muitas vezes a empresa Entende Pô, como é que eu vou entregar O meu filé aqui De grata com a publicação O que é que eu vou ganhar Em retorno Em relação a isso Por outro lado O professor precisa publicar Porque faz parte da sua vida A cadeia Só se me permite Eu falei, o ITA tem uma formação Que mais parecido com o Instituto de Pesquisa Do que a academia O que é a academia Entendi Os dois lados têm que aprender Na verdade Se você Se você leu o paper do Google Que apresentou o Google pro mundo Pô, você lê aquele artigo Já lê aquele artigo Mais de 100 vezes Cada vez que eu li Contrava alguns segredos Se não me deu algum Entre a linha Eles falaram o que eles fizeram Mas sem entregar o peixe Então o pesquisador Também tem que saber Escrever artigo científico Sem entregar o código A ideia Acho que isso é uma coisa Que pode ser Evoluída com o tempo E alguma estratégia Para estimular isso Existem três tipos De parcerias Que acontecem muito Entre a academia e a indústria Primeiro Parceria esporádica Convidar alguém da indústria Para dar um minicurso Na universidade E vice-versa Convidar um professor Para dar uma palestra Para a indústria Colaborações Essas são as mais comuns Você consegue um projeto De pesquisa FAPESP Duração de dois anos O professor é convidado Durante aquele período A estar colaborando Com aquela pesquisa Projeto acaba Parceria também acaba Então você não consegue Gerar nada Muito do jurador Mas ele serve Para fortalecer Parcerias E criar a base Para a gente construir As parcerias estratégicas Que eu acho que é isso Que está faltando Hoje no Estado E que a gente tem Que começar a pensar A gente tem que tentar Encontrar uma visão comum Que a universidade Quer chegar E que a indústria Quer chegar E os dois Trabalhar em cima Dessa visão comum De longo prazo Para cinco Dez anos Certo? Isso aqui seria O modelo ideal E o que a gente consegue Com a parceria Dessa longo prazo? Você vai conseguir Produzir o capital Necessário Para crescer Tanto a indústria Quanto a universidade E mais importante Você vai conseguir Produzir Pessoas Que consigam Transitar Nos dois mundos É um Desenvolvedor Que está trabalhando Na indústria Mas ele tem a visão De pesquisa Da academia E é isso Que vai fazer A ponte Entre os dois lados Não é uma pessoa Que tem só a visão Acadêmica E só a visão Da indústria Que vai fazer Essa ponte Tem que ter alguém Que consiga Transitar Nos dois lados Então ao longo do tempo O que é que você consegue Com a parceria De longo prazo? Mais professores Vão querer entrar Porque não está fácil Porque na universidade Também sem recursos A gente tem que conseguir Recursos do outro lado Uma parceria Entre indústria Que você tem Laboratórios equipados Você tem melhores Quantidades de trabalho E os professores Vão querer participar Você vai formar Esses profissionais Que tem essa visão Dos dois mundos E você vai também Criar um ciclo virtuoso Profissionais capazes Que serão coordenadores Dos projetos futuros E aí quando esse ciclo Começar a girar O ganho vai ser Imenso Como é que você pode Reduzir esses conflitos? Focar na complementação Ao invés de Por exemplo Passar Fazer um projeto Que você pode fazer Sozinho Um projeto Tem que ser algo Que você precise Da academia Pode ser que leve tempo Até achar esse tipo De projeto Mas a discussão inicial É fundamental Focar no longo prazo Não pensar muito Em resultados Quantos produtos Eu consegui colocar Na minha empresa? Isso foi falho Quantos artigos Eu consegui produzir? Isso foi falho Pensar no longo prazo Os ganhos são muito maiores Em termos de treinamento Capacitação De formar Essa unidade Outra coisa importante Tem que ser liderada Por pessoas influentes Dos dois lados Se a empresa Quer formar Essa parceria Tem que ser alguém Sênior da empresa Que tenha capacidade De tomar decisão Do mesmo lado Da universidade Tem que ser Um professor Com uma certa vivência Ou alguém Da administração superior Que tenha capacidade Também de tomar decisões E dizer Não, isso vai ser assim Porque eu tenho capacidade De agregar as pessoas Para fazer com que isso Aconteça Como é que eu posso medir A evolução disso? No início Você vai ver coisas Apenas de longo prazo Dois, três anos Começando a entrar Na indústria Com o passar do tempo Essas Produtos Que vêm da academia Dessa parceria Vão entrar Muito mais rapidamente No negócio Por quê? Porque os dois lados Já estão treinados Capacidade Entendem melhor O problema Um do outro Então o primeiro passo Deve ser o quê? Na identificação Dos pontos fortes De cada um Identificar a oportunidade Para a colaboração Algo que seja importante Para os dois lados Não adianta eu passar Um produto para a academia Que eu não tenho interesse Ah, se der certo Deu Se eu não for investir Naquilo O outro lado também Vai acabar se desestimulando E a parceria Não vai funcionar muito bem Finalmente Tem que ter fatores importantes Absoluta transparência E respeito Pelas partes Respeitar as diferenças Os problemas éticos Entender que os dois lados São articulados Moedas bem definidas E claras Ambos devem manter Salvo a gardas Não é porque eu estou fazendo Uma parceria com a empresa Que eu não vou poder fazer Minha pesquisa básica Tem que ter Não é porque eu estou fazendo Uma parceria com a empresa Que eu não vou poder publicar artigo Tem que ter publicação De alguma forma Tem que ter formação de alunos E o sucesso E a parceria Não pode ser apenas Olhando para o mesmo lado Da moeda Tem que ver que Aquilo aconteceu Alguma coisa ficou A não ser casos excepcionais Onde realmente Nada vai dar certo Deve-se evitar conflitos Eu queria falar um pouco disso Sobre propriedade intelectual Vou falar pelo exemplo Do que eu conheço Que é a Universidade Estadual de Feira de Santana A universidade tem um foco Rígido em propriedade intelectual Se você quiser fazer Um projeto de parceria Com a empresa Ele vai querer Mostrar o que a universidade Vai ficar com aquele resultado Só que a contribuição E o papel da universidade Não é esse A universidade ganha muito mais Prover soluções Para a economia Para a sociedade Do que pensar Em ganhar dinheiro Com um produto Feito em parceria com a empresa Graças a Deus Está mudando Através da lei 13.243.2006 Que define o marco legal Da ciência e tecnologia De inovação Onde as universidades Têm liberdade Para definir Como é Quem vai ficar Com a propriedade intelectual Inclusive a empresa Pode ficar com 100% Tem várias outras vantagens Bem legais O professor vai poder Atuar dentro da empresa Trabalhando O professor que deve A educação exclusiva Que hoje eu não posso fazer Trabalhando dentro da empresa E isso vai ser parte Da vida acadêmica dele Então são muitas coisas interessantes Eu acho que o governo do estado Ainda não aprovou isso É uma lei federal Mas que vai Eu acho que vai ser Um passo adiante Nessa solução Está bem melhor Eu fico achando sempre Que a ideia aí É proteger Assim de forma Eu desenvolvo uma vacina E não quero que isso Depois seja privatizado Assim Já que o recurso público Foi utilizado Direto e indiretamente Eu quero que no final Você também possa ser Aproveitado por toda a sociedade Sempre encarar Assim não tem cara Como uma fonte de recurso Que ele vai Negociar isso Vender Porque também não faz Mas às vezes Só em você começar a questionar demais Querer demais A empresa já está ali Já estou dedicando meu tempo Tenho que investir Se a universidade Criar muito Bateu o pé com relação A aquilo Pode ser que o parceria Nem comece Certo? Lá na UFPG São dois projetos Que o Nível tocou Que foi o AQUAM Que depois resultou O FIGURO Pro aqui no Brasil E os ANT Eles começaram Dentro da universidade Lá nos laboratórios E engraçado que Nesse último ano O Nível estava querendo Que sempre querem Que a universidade Fique com a fatia Eu não lembro Eu acho que era 5% É até interessante Só que a burocracia Eles não estavam conseguindo Ele queria botar A universidade Com o sócio E não conseguiam Tipo Eles não vão visitar Muita coisa No setor jurídico Para poder colocar Eu acho que sim Já é outra visão Que é legal O cara quer aproximar Mais a Dar o dinheiro Para o que se fizer sucesso Para a universidade Ela se dona também Do produto É Mas assim Isso não deve ser Empecilho Por exemplo Como essa burocracia Se não der Eu não consigo Passar a linha Pelo amor de Deus E a burocracia É de um tamanho Que vocês não tem nem noção Por exemplo Eu fui convidado Para o Fronhoff Só para dar um exemplo Para ser pesquisador Do Fronhoff Para receber dinheiro Da SEC Que é do Estado Uma bolsa da SEC Demorou um ano Tramitando Entre a área de informática Departamento de Torino Um ano Projeto vai acabar o mês que vem Vou receber um mês de bolsa É assim A burocracia é demais Evitar medir o sucesso Através de métricas De curto prazo Número de artigos produzidos O foco deve ser sempre Na qualidade Não adianta eu fazer Um artigo que ninguém vai ler Eu quero fazer um artigo De cem pessoas Mil pessoas Referenciam isso depois Buscar um equilíbrio Na parceria Os dois lados Tem que ter o mesmo Poder de decisão Se a empresa chegar assim Eu estou botando dinheiro E eu que mando Essa parceria não vai ser No longo prazo O professor do técnico Vai ser com a bolsa No curto prazo Mas a longo prazo Aquilo não vai ser Estimulante Colocar as pessoas certas Tanto lá da empresa Quanto lá da universidade Os atores Tem que ser pessoas Que querem colaborar E que tem essa visão Dos dois lados E também desenvolver Formas de inverter papéis Por exemplo Pegar um professor Na licença sabática Botar um under Na empresa Pro souber trabalhar Um under na empresa Conhecer o que é que ela funciona E depois Levar isso no hall Da mesma forma Pegar uma pessoa da empresa E pedir pra dar um curso Na universidade Pra ele entender Também os problemas Que estão relacionados Ao nosso dia a dia Pronto E perguntando aí Com a universidade profissionais Do braço profissionais Isso não foi a frente As universidades Públicas Não comparam Nesse ideia Porque eu acho que era outra forma Também Existem mestrados profissionais Mas eles funcionam mais Como formação de pessoas É como se fosse uma especialização Na UF Você tem mestrado profissional E tem mestrado acadêmico O que a gente vê É que as pessoas Estão mais interessadas Hoje no mestrado acadêmico De certa forma Porque no mestrado profissional Mas é uma ponte Mas a empresa não participa É a academia que faz Na visão dela Que é o profissional A empresa mandar Seus profissionais Vai ser mestrado lá Vai ser capacitado Pode ser uma Aí seria mais interessante E tem uma questão de prática E cultura Assim A jurado profissional E absolutamente Indistinguível Do mestrado acadêmico Entendi Valeu Você acha que Ah, entendi É a mesma coisa Só o nome, né Porque são feitos Pelos mesmos atores E eles que eu faço Quem faz o mestrado profissional É a academia E a visão Põe a cena dela Entendeu? Se a indústria Se fosse um mestrado profissional Dado Eu acho que a visão Seria totalmente diferente É Concluindo Parceria entre a academia e a indústria Vão se tornar cada vez mais importantes Para outros lados A universidade Está num momento Por exemplo Que é aquela regra Do chicote da cenoura O chicote já está geral Na universidade É uma crise Sem precedentes Dez anos E simplesmente O sistema faliu Então o chicote Já é certo O que é que está faltando? A cenoura Para a gente buscar algo diferente A universidade Está num momento Fantástico Para que essa parceria existe Porque chegou No topo do limite Que funciona Então por exemplo Se você chegar hoje Com uma vendida de parceria É muito mais provável Que ela seja aceita No dia 5, 10 anos atrás Não faliu o sistema Porque a universidade Só tem dinheiro Para pagar os professores Então toda receita Chegou no mundo No fundo do posto Todo dinheiro Que a receita Que a universidade recebe Só paga o salário Dos professores Então ela vai ter que Demitir professores Para continuar rodando Só que a universidade Não admite professores Então ela não funciona Então você não tem dinheiro Mais para consertar Um condicionado Você não tem dinheiro Mais para jogar equipamento Você não tem dinheiro Para consertar uma cadeira Não tem dinheiro para nada Então quem quer trabalhar Na universidade Dos professores Vão ter que buscar Esse recurso fora E a universidade Está mais suscetível A aceitar Porque a universidade Ela é um pouco Muito socialista Na forma como as coisas funcionam Então todos os professores Ganham iguais Independente do que você faz Você orienta 10 alunos Você ganha X E eu direita 0 Você ganha X A única coisa que muda É a carga horária Que é obrigatória Para todo mundo Você participa da comissão Você ganha X Você não participa É o MX Então na verdade Você estimula aquela pessoa Que não quer trabalhar Mas isso aí pode fazer Problema da universidade E eu sei tudo Vamos lá Evitar Conflito através Propriedade intelectual Resultados de curto prazo Buscar parcerias estratégicas E visão de sempre O longo prazo Eu acho que dá Para a gente fazer Com o tempo Para os dois lados Vamos ganhar O João Essa visão que você está fazendo Com base Na experiência bem sucedida De César E também tem outros Exemplos aqui no Brasil Tipo César Vários Tem o Alphan Tem essa metodidade diferente Da Corte Grande A própria O próprio cenário Aqui O cenário O Alphan Mas é a academia Milhões Para informar Para todos Por exemplo A maioria dos professores Da Alphan São sócios das empresas Que saem de lá Não é a mesma coisa Simplesmente são todas As empresas que saem de lá Ela é sócio Da empresa Entendeu? Por que não? A sociedade sai ganhando Se eu for trabalhar Um negócio de graça Ninguém faz Você tem que ter Algum estilo Queria resumir Até com a fala dele Aqui Que ele fala o seguinte O que é que motivou O surgimento do César Tecnologia Produtos Serviços E soluções Direcionados Para o mercado Com qualidade Excelência Referência Sem perder A irreverência Então assim Você junta os atores E as coisas começam a acontecer Para finalizar Eu queria Como eu falei O 5 anos 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 Mostrou uma parceria De sucesso Há 10 anos atrás O 5 anos 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 Daqui a 2006 Em 2007 O que é que é possível A gente conseguiu O financiamento da FAPES Comprou os equipamentos De pôr Cadeira Mesa E a gente montou Uma parceria Fantástica Para o Brasil Pode falar um pouco mais Mas assim O que é que a gente fazia Pagava a bolsa Para os alunos E bolsa Para o professor Se você acreditar Ou perguntar Na web Se existe algum outro projeto Em 10 anos Em 10 anos Que teve bolsa Para o professor Através de empresa Foi falar Que não existe Então em 10 anos A universidade Não consegue sequer Replicar um modelo Que funcionou Durante um ano Depois de fizer Doutorado Mas que o resultado Está aí Como exemplo Dessa parceria Que no longo prazo Pode trazer Para os dois É isso Obrigado pela atenção De vocês Tem um ponto legal Da paciência Esse conhecimento Os professores da UF Conhecerem a gente Terem confiança Na gente Conhecerem a gente Terem confiança Na gente E vice-versa Isso gerou também Que a universidade Acabou funcionando Como uma ferramenta De recrutamento Para a empresa Os professores Sabem quais são As nossas necessidades E fazem esse Matchmaking mesmo É legal Não é Tem que ser só com a gente Mas De lá Eles já sabem O Brasil precisa disso Aí aparece uma pessoa Que tem mais ou menos Um perfil Normalmente tem uma ponte Que faz Ó Pulando de tal aqui Conversa com ele E isso funciona muito bem Isso é assim É um efeito Muito interessante Dessa parada Na época Eu acho que fez Um 5 TCC 5 ou 6 TCC De pesquisas relacionadas Ao De web A busca na web profunda Bem relacionadas A área de pesquisa Do justiça Teve artigos publicados Artigos publicados Também Eu vi o meu falando Do support brasileiro De inteligência artificial Foi fluido Mas até hoje Eu estava comentando Aqui ontem Ante ontem Que o Roberto De Tempo Deu aqui ano passado E o papo Ele veio me perguntar O que vocês acham Que a gente deve ensinar Na web Isso é fenomenal Pegar um input desse De dentro Da indústria Para transformar O ensino lá E vice-versa É essa ponte Acontecer Mas Para mim assim O primeiro passo Que você contou Bem isso É Relação de confiança Estabelecer isso Isso começa Só que o conversa Fazer isso Como a gente faz Aqui dentro Os modelos Está sempre dialogando E isso já Vale a pena Indicar para aquela empresa É o perfil X, Y, Z E eu acho que a universidade Funciona bem isso também Para não deixar esse talento Às vezes Tem um cara super talentoso Que não sabe Que existe uma empresa Que é legal Para ele trabalhar Aqui Vai para fora A gente perde Esse cérebro E eu acho que a universidade Conhecendo as empresas Também Ela faz muito isso Esse matchmaking Na Estadual Piauí Tem um Cuiacentro Unificado De Inovação Aplicada E eles lá Têm um poder Um pouco de festa Porque eles têm uma empresa Dentro da universidade Feita por professores E com pessoas contratadas Certo? Então Eu tenho um professor Da UESP Certo? Eles são Um empreendedor Que é o coordenador Do Cuiacentro E eles estão Fazendo isso Então eles têm Trabalho Junto ao Cuiacentro Eles prestam serviços E fazem aplicativos Sistemas para o TCE Eles trabalham Com a Com a filiana Da TV Show Quando eu envio A TV Show E fazem serviços De mercado mesmo Então quando precisam Um projeto aprovado Ou por um empresa Ou para dentro Da universidade Eles contratam profissionais Recebendo ou Conso da universidade Ou O salário Que é aplicado Ou o dinheiro Que é aplicado Pela empresa Contratando E agora eles estão Desenvolvendo também O Lagoa Digital Isso é muito conhecido Muito bem a capital Mas deve ter algum lugar lá Que esse cara Tem alguma lagoa Não sei Que é Algo Tem 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 Então Então Estão Selecionando Há tantas startups Para receberem Mentorias Receberem Assessorias De professores Então é um modelo Também interessante Eu acredito muito nessa Quando sai da universidade Entendeu Porque é difícil sair Quando sai É porque já Frentou várias barreiras E saem um pouco fortes Então iniciativas desse tipo Eu acho que tem que partir Realmente da universidade A universidade tem que ser Com a gente Mais atuante Com relação às iniciativas A burocracia É imensa Se você chegar na web Você fala Hoje Você tem uma empresa Na web É pra você ser até Tá pra cadeia Porque a maioria lá Pelo menos É absurdo Mas o que lua É a empresa É da universidade Então todo o dinheiro Que é gerado É o próprio Doia Ninguém tem participação De lucro Só que eles recebem Pelo Pro labor Por serviço prestado Cada projeto de trabalho A gente recebe Mas por exemplo Essa nova lei de inovação Do C&T Pode passar a ser Pessoas jurídicas Que podem ter lucro Então você tem institutos Que podem atuar De forma melhor Gente Obrigado aí Aplausos